Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 17 de dezembro e eu sou o seu companheiro leitor, Wilson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar e pedir que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoe de igual modo aos vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo diariamente partilhando com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts. Você pode encontrar o seu PDF no link abaixo aqui na descrição do vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você terá lá para o final de cada mês alguns dias disponíveis para assim recuperar ou então recapitular a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos então a ler a palavra de Deus, queiramos todos levar uma oração ao nosso Deus. Oremos, querido Deus, soberano e grandioso é exclusivamente o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles existem. Obrigado, Senhor, pelas palavras da verdade que o Senhor tem para nós hoje. Por favor, ó Deus, fala a cada coração aqui, ouvinte, garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Naum, capítulos 1, 2 e 3, Jó capítulo 34, versos 21 a 37, João capítulo 19, versos 17 a 27 e no livro de Apocalipse, capítulo 14. Podemos já começar. Então, vamos lá. O livro de Naum, capítulo 1, a ira e a misericórdia de Deus, sentença contra Nineveh. Livro da visão de Naum, o El Cousita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar e mingua todos os rios. Desfalecem o bazante e o carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os alteiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são, por ele, demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo e não se levantará por duas vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nineve, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Na casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. O livro de Naum capítulo 2, O Cerco e a Tomada de Nineve. O Destruidor sobe contra ti, ó Nineve. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas e correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram um testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Níneve, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora fogem. Parei, parei. Clamam-se. Mas ninguém se volta. Saqueei a prata. Saqueei o ouro. Porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete. Os joelhos tremem. Em todos os lombos há angústia. E o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão. Sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava-o bastante para os seus filhotes. Estrangulava a presa para as suas leolas. E enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o senhor dos exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros. A espada devorará os teus leãozinhos. Arrancarei da terra da tua presa. E já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. O livro de Naum capítulo 3. A ruína completa de Níneve. Ai da cidade sanguinária. Toda cheia de mentiras e de roubo. E que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas. O galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que expureiam a espada flamejante. O relampejar da lança e multidão de traspassados. Massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora Meretriz. Da mestre de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição. E as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti. Diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto. E mostrarei às nações a tua nudez. E aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias. Tratarei-te-ei com desprezo. E te purei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão. Nina será destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por belo arte o mar e ainda o mar por muralha? Ertiópia e Egito eram a sua força. E esta, sem limite, pute e Líbia o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio. Foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados. Nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes. E todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Níneve, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferróleos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto. E te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu. O gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. O livro de Jó capítulo 36, versos 16 a 33. Assim também procura tirar-te das faces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches do juízo do perverso. E, por isso, o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia. Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Ele o exalta, a majestade de Deus. Lembra-te de lhe magnificar as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam. De longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água que, de seu vapor, destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso, pode alguém entender e estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois, por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância, enche as mãos de relâmpagos e os tardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. O evangelho segundo João, capítulo 19, versos 17 a 27, a crucificação. Tomaram-lhes, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Golgotha, em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados deitam-se sortas. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram os sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a casa. O livro de Apocalipse, capítulo 14 O Cordeiro e os seus remidos no monte Sião Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião E com ele, cento e quarenta e quatro mil Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas Como voz de grande trovão Também a voz que ouvi era como de arpistas Quando tangem a sua harpa Entoava um novo cântico diante do trono Diante dos quatro seres viventes e dos anciãos E ninguém pode aprender o cântico Senão os cento e quarenta e quatro mil Que foram comprados da terra São estes os que não se macularam com mulheres Porque são castos São eles os seguidores do Cordeiro Por onde quer que vá São os que foram remidos Dentre os homens Primícias para Deus e para o Cordeiro E não se achou mentira na sua boca Não tem mácula A primeira voz Vi outro anjo voando pelo meio do céu Tendo um evangelho eterno Para pregar aos que se assentam sobre a terra E a cada nação E tribo E língua E povo Dizendo Em grande voz Temei a Deus E dai-lhe glória Pois É chegada a hora do seu juízo E adorei aquele que fez o céu E a terra E o mar E as fontes Das águas A segunda voz Seguiu-se outro anjo O segundo Dizendo Caiu Caiu a grande Babilónia Que tem dado a beber a todas as nações Do vinho da fúria Da sua Prostituição A terceira voz Seguiu-se a estes Outro anjo O terceiro Dizendo em grande voz Se alguém adora a besta E a sua imagem E recebe a sua marca na fronte Ou sobre a mão Também esse beberá do vinho Da cólera de Deus Preparado Sem mistura Do cálice Da sua ira E será atormentado Com fogo E enxofre Diante dos santos anjos E na presença Do cordeiro A fumaça Do seu tormento Sobe pelos séculos Dos séculos E não tem Descanso algum Nem de dia Nem de noite Os adoradores Da besta E da sua imagem E quem quer que receba a marca Do seu nome Aqui está A perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus E a fé em Jesus A quarta voz Então ouvi uma voz Do céu Dizendo Escreve Bem-aventurados Os mortos Que desde agora Morrem No Senhor Sim Diz o Espírito Para que descansem Das suas fadigas Pois As suas obras Os acompanham A ceifa Olhei E eis Uma nuvem branca E sentado Sobre a nuvem Um semelhante A filho do homem Tendo na cabeça Uma coroa de ouro E na mão Uma foice Afiada Outro anjo Saiu do santuário Gritando em grande voz Para aquele que se achava Sentado Sobre a nuvem Toma A tua foice E ceifa Pois Chegou a hora De ceifar Visto que a seara Da terra Já amadureceu E Aquele que estava Sentado Sobre a nuvem Passou a sua foice Sobre a terra E a terra Foi ceifada Vindima Então Saiu do santuário Que se encontra No céu Outro anjo Tendo ele mesmo Também Uma foice Afiada Saiu Ainda do altar Outro anjo Aquele que tem Autoridade Sobre o fogo E falou em grande voz Ao que tinha A foice Afiada Dizendo Toma tua foice Afiada E ajunta Os cachos Da videira Da terra Por quanto As suas uvas Estão Amadurecidas Então O anjo Passou a sua foice Na terra E Vindimou A videira Da terra E lançou No grande lagar Da cólera De Deus E o lagar Foi pisado Fora da cidade E correu Sangue Do lagar Até aos freios Dos cavalos Numa Extensão De mil e seiscentos Estadios Aqui e assim Terminamos então A leitura Da palavra De Deus Conforme era o nosso Plano de leitura Por hoje Vamos Neste Instante Fechar Com umas palavras Finais De agradecimento Ao nosso Deus Oramos Nosso Deus Nosso Pai Obrigado Senhor Pela tua palavra Absoluta Da verdade Obrigado pelas coisas Que aqui nos foram Ensinadas E pelas coisas Que nos foram Reveladas Com sabedoria Neste dia Por favor Ó Deus Ajude-nos Com a sua mais boa E plena aplicação Em nossos dias Em nome De Jesus Amém Muito obrigado Mais uma vez Por aceitar Escutar E acompanhar Aqui A palavra De dedos Por favor Se gostar Ou se tem Qualquer Comentário Deixe-nos A sua reação Se eu gosto A sua inscrição Aqui no canal E ativa As notificações Para poder acompanhar As próximas leituras Diariamente Voltamos a nos encontrar Aqui Amanhã